Vamos falar um pouquinho sobre retenção de raízes dentárias. Algumas pessoas acham que porque o animal não está com o dente presente na boca, ele não tem o dente. Então veja esse caso desse paciente aqui. Você olha e parece que ele tem pouco dente ou não tem dente aqui nessa parte de baixo aqui da boca. Isso quer dizer que ele não tem dente? Isso quer dizer que ele não tem ou que ele tem ausência clínica de dentes. Mas é importante nesses pacientes fazer radiografias. Quando a gente faz radiografias dessa boca, olha o que a gente percebe. Estão conseguindo ver a radiografia? A gente consegue ver presença de raízes dentárias nessa região onde não tinha dente. E isso está causando problema para o paciente. Veja essa área escura em volta da ponta da raiz. Isso significa uma área de lesão apical ou possivelmente abscesso dentário. Então isso causa dor, isso causa desconforto e isso é um foco de infecção para o teu filho de patas. Então use sempre radiografias para realmente confirmar a ausência daquele dente que você não está vendo na boca. Pode ser que ele esteja escondido ou quebrado e a raiz ficou. Obrigado. 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 Obrigado.